Tio Chico, deixa eu te fazer outra pergunta, por favor. Não sobre a R3 agora. Tá bom. Sobre compra de moto em si, existe algum período do ano que você recomenda mais a gente ir na concessionária pra dar uma pichichada, por exemplo, sei lá, agosto? Tem muita moto parada do ano todo que, sei lá, 2022, que eles querem passar logo pra já virar o ano com 2023 no showroom, né? Existe alguma data assim específica ou tanto faz? Flávio, hoje tá tudo muito doido. Porque tá tendo escassez de moto, as usadas estão em alta, muita procura, né? Então quando uma concessionária tem motos usadas pra vender, e muitas concessionárias tem motos usadas pra vender, tá? Elas querem se livrar logo das usadas, às vezes você consegue um bom preço, às vezes você não consegue. Então, antigamente, e aí antigamente mesmo, vamos botar aí uns... Antes dessa situação toda que a gente tá vivendo, mas vamos botar uns 4 anos atrás... Antigamente, ótimo. Mas 4 anos atrás parece a eternidade, né? Diante de toda essa bagaceira que a gente viveu nos últimos 3 anos. Mas nos últimos 4 anos, existia ainda aquela ideia de que moto era melhor comprar no inverno, E é verdade, tá? Na época, tá? Hoje acabou isso, tá? A partir de agora, tudo isso que eu tô falando é fábula, tá? Acabou. Isso é coisa pra gente contar pros nossos filhos, pros netos. Ô, meu filho, na época que seu pai era jovem, antes da desgraça e a bagaceira toda, A gente comprava moto no inverno porque era mais barato. Ou no final do ano. Então, é bem aquela história quando você estiver velho contando pros seus netos. Mas era assim, no inverno, que era tempo mais chuvoso, né? Então, realmente, as motos tinham uma queda nas concessionárias, nas vendas. Principalmente a gente que é de Salvador, né? Você é de Salvador. E cidades litorâneas, que chove mais no inverno, Tinha um boom de vendas no verão. Verão, calor, moto. E no inverno, reduzia. Tinha uma certa retração. Não tô dizendo que deixava de vender, porque, como eu digo sempre aqui no canal, Brasil é um país que vende-se moto todo dia. A gente não tem monções, nós não temos neve, nós não temos terremoto, a gente não tem furacão que destrói tudo, né? Não tem nada disso. Então, a gente tem algumas situações de chuva, temos enchentes e tal. Beleza, mas coisas que muitos países da Europa, países da Ásia têm, nós não temos. Então, o Brasil é um país consumidor em potencial, porque todo dia é dia de vender moto. Mas, lembrando que isso aqui que eu tô falando é do passado, tá? Nesses períodos de inverno, chuva ou muito frio no sul do país, as vendas caíam, né? Existia uma certa retração nas vendas e era um momento interessante pra comprar moto, tá? No final do ano, também era um momento bom pra comprar carro ou moto. Por quê? Porque era a virada dos modelos. A partir de outubro, já era o momento de virada dos modelos. Então, eu digo isso porque eu comprei as minhas duas motos aeroquilômetro na virada do modelo. Exatamente em outubro. Então, outubro era o período que já se entrava nas promoções de final do ano, porque você já tinha a virada do modelo ano corrente para o ano seguinte. Então, eles já faziam promoções pra queimar estoque. Porque, sim, existia estoque. Era uma coisa que existia naquela época. Estoque. Olha, acabou. Não tem mais estoque. Agora é on demand. Sob demanda. Tá? Acabou. Esse negócio de estoque é pra gente contar pros nossos netos. Ah, tinha carro no estoque. Deixa enferrujar. Tinha moto no estoque. Deixa enferrujar. Não. Agora não tem mais não. Agora é on demand. Comprou, você espera montar a sua moto, fabricar. E assim há de eterno, tá? Não vai mudar mais. Não teremos mais motos em estoque como antes. Aquela baralhada de moto empilhada, né? Que as concessionárias faziam galpões pra poder montar, guardar as motos, alocar as motos. Quando a gente falava de moto ou de carro, aquelas estruturas gigantescas de concessionárias com pátio lá atrás. Estacionamento lotado de carro, de estoque. Acabou. Não tem mais isso, tá? Então, Flávio, antigamente, nesse tempo das fábulas, era inverno, final do ano. Inverno porque as vendas retraíam por causa do frio no sul e das chuvas no litoral. E final do ano por causa da mudança do ano modelo do veículo. Motocarro. Hoje, acabou isso, tá? Não tem mais nada disso. Não existe mais essa situação. Mas ainda tem uma regrinha. Uma. Que é o dia 20. Incrível, né? Essa regra parece que ainda persiste no mercado. Pode ser que ela suma com o tempo. No tempo que não existirem mais vendedores e que a concessionária não tenha a função que existe hoje. Eu explico. Mas antes, deixa eu explicar a função do dia 20. O dia 20 é o dia pra bater meta. Então, todos os vendedores, eles têm que bater a meta de venda até o dia 20 do mês corrente. Dia 20. Então, o vendedor, ele sua pra caramba, né? Eu faço crítica que é vendedor de consórcio e tal. Mas fora essas críticas que eu faço, algumas modalidades, né? Como consórcio, que é uma coisa extremamente nociva pro consumidor. Mas o vendedor em si, ele é um batalhador diário, né? Ele mata um leão por dia. Eu tenho muito respeito por vendedores porque o meu pai era um vendedor. Ele era um comerciante. Então, eu tenho isso no meu sangue, né? E o meu pai foi um grande vendedor, foi um grande comerciante. E eu sei que era... Meu pai matava um leão por dia. E eu sei que todos os vendedores hoje também matam um leão por dia. E tem que bater aquela meta até o dia 20. Então, quando você chega, você aí que eu falo, você que tá me assistindo, genérico, quer comprar uma moto, começa a ligar pro vendedor a partir do dia 15. 15. Que aí já faltam cinco dias pra ele bater a meta. Ele já tá nervoso. Ele já dorme nervoso. Porque o gerente já tá no cangote dele ou dela. Já cobrando. E aí, meta. Aquelas reuniõezinhas de venda, né? Pra saber. Putz. Os caras já tão suando frio, velho. Já chega, não dorme nem direito. Já tá indo pra concessionária. Não só concessionária, mas qualquer tipo de vendedor. Mas aqui a gente tá falando mais de concessionária, né? Os caras já tão suando frio para os que não bateram meta, né? Os que já bateram meta já tão mais tranquilões lá. Já fica de boa, já relaxa mais. Mas os que não bateram a meta, soa frio a partir do dia 15. Então, você que quer comprar um veículo, moto, carro, é interessante já ligar pro vendedor no dia 15. E aí, tem alguma promoção legal, taxa. Porque, às vezes, não tem margem pra baixar o preço da moto, tá? Hoje tá muito difícil achar margem pra baixar o preço. Mesmo que a vista. Sim, mesmo que a vista. Mas algumas concessionárias, sim, conseguem. Algumas concessionárias estão dando bônus. Marcas estão dando bônus. Que o bônus, na realidade, é o desconto. Eles chamam de bônus. Algumas, eles dão bônus com acessórios. Que, às vezes, você não quer botar acessório nenhum. E aí, se você pagar a vista e você tiver nesses dias aí entre 15 e 20, você aperta o vendedor e fala assim, cara, eu não quero bônus em acessórios. Eu quero bônus no desconto da moto. O cara tá suando tão frio, o cara já tá tão nervoso que ele vai pro gerente dele. Cara, eu preciso vender. Me dá esse desconto aí de 2 mil reais, de mil reais pra eu abater na moto. O cara quer pagar a vista, pô. Aí o gerente fala assim, tá bom, libera aí. Aí você consegue. Que é o que muitas marcas estão fazendo. Bônus de 2 mil reais em acessórios. Bônus de 4 mil reais em acessórios. E aí espera o dia 15 e já vai sondando o cara. Já vai colocando a mensagem na ideia do cara. Ó, e aí? Esse bônus, você consegue desconto no valor da moto? Eu não quero acessório. Porque, às vezes, galera, quando você vai na concessionária, eu tô dando a dica que meus patrocinadores vão ficar loucos. Mas faz parte. Quando você vai na concessionária, o acessório... E é mesmo, meus patrocinadores vão ficar tiririca da vida. Mas faz parte, tá, gente? Eu não vou ficar só pensando em patrocinador. Eu tenho que pensar em quem me dá audiência pra que esses patrocinadores estejam aqui. Então, meus patrocinadores, queridos, quem dá audiência pra vocês continuarem aqui são os meus inscritos. Então, às vezes, o acessório que tem esse bônus, que você vai ter nesse bônus, você vai pagar praticamente 4 mil reais num acessório. Um. Dependendo da marca. Às vezes você consegue, com um acessório, com um bônus de 2 mil reais, botar um monte de acessório. Depende da marca. Mas, geralmente, eles botam uma margem dessa de 2, 4 mil reais. Um acessório é tão caro, original, que você vai botar, às vezes, um protetor de motor e acabou. E aí você leva ainda um bonezinho com o troco. Pois é. Então, aí você pensa assim, cara, eu vou comprar um acessório desse fora, que é tão bom quanto, e eu não preciso gastar os 2 ou 4 mil reais só porque é acessório original. Eu prefiro abater no valor da moto, porque eu compro um acessório da mesma qualidade pela metade do preço. E aí, o que você faz? Lavei. Tio Chico perdendo patrocinadores. Você vai e liga pro... E os vendedores também, meus queridos parceiros, vendedores, não briguem comigo. Faz parte. Liga pro vendedor dia 15, já aperta a mente dele. Fala, e aí, fi? Isso é pra pagamento à vista, ok, gente? Não adianta. Se você vai pagar, comprar moto financiado, esquece. Aí é outro papo que eu vou ter já já. Mas pra quem tem dinheiro à vista, cara, quem tem dinheiro à vista, no Pix, é rei. Quem tem dinheiro à vista, quem compra o produto à vista, é rei. É rei. Ou rainha. Então, você vai e liga pro vendedor e fala assim, ó, fi, eu não quero, não quero esse bônus em acessórios. Eu quero no abatimento do valor do veículo, seja carro ou moto. Aí ele vai dizer, pô, cara, não dá. Dia 15, hein? Não dá. Ó, faz o seguinte. Então, pensa, conversa com o seu gerente. Amanhã eu ligo pra você. Você liga no dia seguinte. E aí, falou com o gerente, pô, velho, tal. Aí o vendedor vai falar, não, ainda não falei não. Eu vou falar. Mas tá difícil, cara. Pô, vê aí o que você pode fazer. Aí você, tá bom. Então, amanhã eu ligo pra você de novo. Dia 17. Você liga pra ele. Ele vai, pô, cara. Pera aí, velho. Eu vou falar com o meu gerente. Dia 18. Aí o cara, tá bom, bora. O cara já fala, tá bom, tá fechado. Você vai pagar no Pix? Vou, vou pagar no Pix. Então, tá bom. A moto que ia sair X, você vai pagar X menos 2 mil. X menos 4 mil. Por quê? Porque o cara já tá com a água aqui. A água já passou. Ele já tá no canudinho, já. E ele tem que vender. Então, isso é pra quem vai pagar a vista no Pix. A vista no cartão. A vista no Pix mesmo. Transferiu, pegou, levou. Converte esse bônus em acessórios. Em bônus. Bônus não, em desconto real. Funciona, tá? Não deu nesse mês? Deixa pro mês seguinte. Não deu no mês seguinte? Deixa pro outro mês. Não deu? Não, compre. Mas vai nessa. Você tem dinheiro? Aplica o dinheiro. O dinheiro tá lá rendendo. Ah, tio Chico, mas vai render menos do que o aumento. Cara, mas é isso. Você tem que saber negociar. Eu tenho esse pensamento. Você tem dinheiro à vista pra pagar? Você tem que ter desconto. Eu sou assim. Eu sou assim com todos os meus patrocinadores. Consegue desconto pros meus inscritos. É assim. Agora, pra quem vai... Isso dia 20, tá? Essa regrinha do dia 20. Já, já eu vou fechar só pra falar quando é que essa regra do dia 20 pode acabar. E aí, pra quem vai comprar financiado, a parada é diferente. Aí a briga não é mais por preço abatido, bônus. Esquece isso. Você não vai conseguir mesmo. Porque financiado é outra parada. É taxa de juros. Aí sim, você vai brigar com o vendedor. Taxa de juros. Dia 15, você liga pro cabra. Ó, eu vou entrar financiado aí. Me consegue uma taxa de juros boa. Aí o cara, pô velho, mas tal. Você sabe que você tem um score bom? Pô velho, tal. Cara, eu vou te dar 50% de entrada. Me consegue uma taxa de juros menor. Aí o vendedor, ele vai brigar com a taxa de juros com o banco que ele tem em relação. Seja o banco da própria marca ou o banco que a concessionária trabalha. Então o vendedor, ele vai tá lá com o pessoal da operação do crediário lá pra pedir taxa mais baixa. Pra brigar a taxa por você porque ele quer fechar. Então é o mesmo esquema. Dia 15, você liga pro vendedor. E aí, cara, vamos lá? Me consegue uma taxa melhor? Pô, cara, tô dando 50% de entrada. Aí no dia seguinte, dia 16, ele, pô cara, não tô conseguindo. Tá, então eu vou aumentar um pouquinho mais. Ao invés de 50, eu vou dar 55%. E aí vocês vão negociando. Ele vai ligando. Se o vendedor, ele tiver afim mesmo de vender, ele vai baixar a taxa. E você também tem que tá maleável pra poder aumentar a entrada. 55, 60, 70. Até você conseguir uma taxa de juros muito boa. Mas tem marcas que não tem essa negociação. Exemplo, Honda e Yamaha. Esqueça. Honda e Yamaha não tem negociação. As outras marcas, você consegue. E aí, pra fechar, quando é que essa regra do dia 20 vai acabar? Quando as concessionárias perderem a função de venda ao cliente. Sim, isso vai acontecer. Isso vai demorar, acredito que no máximo 10 anos. As concessionárias, elas serão somente pontos de apoio pós-venda. Showroom, ponto de apoio pós-venda, com poucas vendas, poucas vendas locais. Então, serão pouquíssimos vendedores. Tipo, um, dois. É só uma estrutura pequena. Concessionárias no futuro, que eu digo 2032, 2033, serão pontos avançados de uma marca. E não vai ter aquela estrutura colossal, nada disso. Vai ser uma estrutura pequena, muito menor. Não vai precisar de pátio. Não vai precisar de nada de pátio com um monte de vaga. Esquece. Tanto de carro, quanto de moto, quanto de caminhão. Nada disso. Vai ter uma estrutura pra você poder fazer a checagem e ativação do veículo quando ele chega. Por que isso, tio Chico? Porque todos os veículos serão on demand, sob demanda. Então, você vai pedir. E já tá rolando isso, como eu falei no início. Já tá rolando. Então, você vai pedir o veículo, esse veículo vai ser fabricado ainda. Ele não tá fabricado. Quando você pedir, você chegar lá na internet, aqui na internet, você vai entrar no site e a venda será direta. É isso. Todas as montadoras já estão preparando pra vender os seus produtos diretamente ao consumidor. Não teremos mais concessionários. Vai acabar esse conceito de concessionário ágil. Toda aquela questão... O frete vai continuar, mas aquele ágil que a gente sofria não terá mais. Em tese. Porque brasileiro, você sabe como é que é, né? Pode ser que os concessionários, eles chorem demais pras marcas e digam, pô, mas a gente precisa de um ágil. E aí, na hora de você comprar, a maldita marca vai perguntar de onde você é. Se você for de São Paulo, da Bahia, de Sergipe, do Rio de Janeiro. Aí eles vão aumentar o preço de acordo com cada região. Isso é ágil. Isso é ruim. Mas cabe a quem não deixar isso acontecer? Ao consumidor. Nós mandamos nessa zorra. Então a gente tem que estar esperto. Porque qual é o pensamento do... Isso foi dito, inclusive, pelo CEO da Ford. Ele falou isso. Ele disse que essa é a nova tendência. Essa é a nova forma de pensar das marcas, dos fabricantes. Venda direta. Sabe por que eles acham vantajoso a venda direta? Porque lá nos Estados Unidos, eles perdem dinheiro. Porque lá no concessionário, a venda é mais barata. Olha só que loucura. Lá, a venda tem desconto. Aqui no Brasil, o inverso. É mais caro. Então, pra eles não perderem dinheiro, eles preferem fazer venda direta. Olha que loucura, velho. Pra você ver como tudo aqui... Aqui é um anverso. O Brasil é um anverso. É o inverso do inverso do negócio trocado. Aqui é tudo louco, cara. Por quê? Porque o brasileiro aceita. É trouxa. O brasileiro aceita. Então a gente tem que ficar esperto. Porque quando houver essa mudança, esse switch, que não vai demorar muito, eu falo 10 anos. Mas 10 anos é uma eternidade pra isso. Pode ser muito antes. 5 anos. Mas eu vou dar um valor aí mais longo de 10 anos. Então, isso já está sendo discutido. Nós vamos fazer a compra direta na internet. Você vai lá pedir. Passa o teu cartão de crédito. Ou venha lá o boletão. Ou o Pix. Ou o que quer que você vai botar lá. O contato lá com a sua financeira. Banco. Enfim. A operação vai rolar. Você vai comprar teu veículo. Vai fazer toda a escolha da cor, do banco, do baralho, do modelo. E você vai ter lá uma previsão bonitinha lá de que seu veículo vai ser produzido. O número de chassi já saiu. A nota fiscal já saiu. O seu veículo está sendo despachado pra concessionária. Exatamente quando você compra um produto lá na China. É a mesma coisa. Só que você vai ter o tracking desse seu veículo. Ele já está chegando na concessionária. Previsão de chegada em tal dia. Chegou na concessionária. Agora vamos fazer o processo de ativação do seu veículo. Que processo de ativação é todo o processo de recebimento, ativação, verificações finais e tal. Pronto. Seu veículo está pronto pra ser retirado na concessionária. Pronto. Você vai lá na concessionária, assina o que tiver que assinar ou não. Simplesmente pega o veículo, porque documento é tudo digital e tal. Pega o teu veículo e foi pra casa. Seja carro ou moto. E é isso. Acabou o papel do dia 20. Não tem mais dia 20. Porque a compra é direta. Não vai ter essa coisa do vendedor desesperado pra poder vender. Vai ter vendedor? Vai. Um. Talvez nenhum. Talvez um robô. Uma tela lá pra você escolher o carro. Tipo McDonald's. Pra você escolher o carro lá. Talvez não tenha nem vendedor. Então, vendedores serão uma coisa pra museu, né? Pra mostrar que num tempo logínico existiam pessoas que vendiam carros e motos. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.